Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui, estou na Inglaterra e vou mostrar pra você onde eu dormi esta noite. É, tenebroso. Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem. Olá meu amigo, tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Prazer estar falando com você. Estou aqui próximo a Manchester, onde vim descarregar o maquinário. Não deu pra descarregar ontem, quando eu cheguei, porque eles não tinham o pessoal apropriado pra fazer o descarregamento, porque é um equipamento muito caro, então eles não poderiam correr riscos. Aqui as coisas não são feitas na base da gambiarra, não. Então, como são maquinários muito caros, segundo me disse o engenheiro, eu estou aqui com mais de um milhão e meio de euros nas minhas costas. Então tem as empresas especializadas em fazer descarregamentos de equipamentos caros. Por causa de seguro, riscos de correr algum dano ao equipamento. Então, tudo tem seguro até para descarregar. Aí, me mandaram vir para esta área, onde eu estacionei e passei a noite. O sinal é muito bom. O único problema é a chuva. Vou mostrar para você. Olha aí. Foi o tempo todo assim, ó. Chuva, chuva, chuva. E o local onde eu parei aqui, estou bem ao lado de umas árvores. Não tinha outro lugar para parar. Ficou aí esses galhozinhos aí batendo na lataria a noite toda, mas não atrapalhou em nada. Eu quero mostrar para vocês quem foi o meu vizinho. Quem foi o meu vizinho. Dormi bem demais. Gosto muito da companhia desses vizinhos. Eles não incomodam. Vou abrir a janela aqui. Mais ou menos vocês já devem imaginar, né? Vizinho que não incomoda. Olha lá. Eita, nós, hein? Do lado de um cemitério. E é grande esse cemitério. Eles não incomodam. Ficam na deles. Ninguém coloca som alto. Pessoal super zen. Então, gosto muito de dormir ao lado de cemitérios. Apesar que de vez em quando acontecem alguns imprevistos. Mas, já estou acostumado com isso. É um lugar muito bonito. Muito verde. E agora eu acho que eles vão me chamar para descarregar. Região muito fria. Se aqui for assim o ano todo, eu não aguentaria viver em um lugar desse, não. Não dá. Olha só lá na frente. Tudo cinza aí. Vou ter que abrir lona de um lado e do outro. E está ventando e chovendo. Esse é o problema do Cider. Esse é o único problema do Cider. Quando está chovendo e ventando. E você precisa de abrir os dois lados. Já vieram aqui me convidar para entrar para dentro da empresa. Como normas, em todas as grandes empresas. Você tem que usar o colete. E calçar também uma biqueira de aço. E assim tem que ser. Espero descarregar isso sem nenhum problema. Já vou ligar aqui para poder dar uma... Calefação ligada no vidro. Para poder desembaçar, porque o negócio aqui não está bom não. É assim que a coisa vai funcionando. É devagarinho sempre. Tudo embaçado. Ele pediu para esperar um pouquinho. Ele vai vir aqui me chamar. Não deu nem tempo de... Abrir o horário. Abrindo o cartão tacógrafo. Local inicial. Reino Unido. Esse tacógrafo do Scania é muito, muito prático. Muito resumido. Tem uns que você tem que apertar aqui, apertar ali. Ele já faz tudo. Muito bom. Eu sempre anoto. Na minha agenda. O horário que eu inicio o dia. Anoto a minha... A duração da minha amplitude. E no fim do dia. Quando eu encerro. Eu coloco o horário que eu encerrei. Para ter um controle melhor. Porque... Às vezes a empresa te liga. Perguntando quanto que você tem de amplitude. Que hora você abriu. Então você tem que ter tudo anotado. Para não ficar perdido. Agora são oito e dez. Horário de Portugal e da Inglaterra. Lembrando que Portugal e Inglaterra. Seguem o mesmo horário. Em demais países da Europa. É uma hora a mais. Os colegas aí que estão vindo para o trecho. Inglaterra. Seguem o mesmo horário. De Portugal. Como eu fiz mais de nove horas de pausa. De pausa. É... Deixa eu ver aqui. Deu... 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 Deram dezoito horas de pausa. É... Como eu fiz mais de nove horas. Então a minha amplitude será somente treze horas. Tá certo? A minha amplitude será treze horas. Se eu tivesse feito... Somente nove horas de pausa. De sono. Aí sim eu teria quinze horas de amplitude. Como eu fiz mais de nove horas. Mais de onze horas. Então eu vou ter aí somente treze horas. Por quê? Somando as nove horas. Com mais quinze horas. Minha amplitude. Vão dar vinte e quatro. Não é mesmo? E... Se eu somar onze horas de pausa. Com treze horas. Vão dar vinte e quatro. Vinte e quatro horas. O dia tem vinte e quatro horas. O que que acontece? Muita gente faz onze horas de pausa. E sai rasgando tudo a quinze horas. De amplitude. Não vai dar. Se você cair numa fiscalização. E o policial fizer as contas. Ele vai te perguntar. Seu dia é maior do que... Das outras pessoas. Vai dar mais de vinte e quatro horas. Então a sua amplitude não pode caber. Nesse dia. Então a sua amplitude é de acordo com a sua pausa. Se você fez nove horas de pausa. Já falei isso aqui no canal. Se você fez nove horas de pausa. Você tem quinze horas de amplitude. Se você fez onze horas de pausa. Você tem somente treze horas de amplitude. Tá? Não esquece disso. Não é muito importante. Muita gente faz tudo igual. Faz tudo quinze horas de amplitude. Quinze horas de amplitude. Aí vai dar B.O. Tá? E quem vai pagar vai ser seu bolso. E a empresa não é responsável por isso. Você é que comanda. Tá? Então aqui. Como estou abrindo agora. As. Oito e onze. Eu vou até vinte e uma e onze. Horário de Portugal. Vinte e dois e onze. Horário. Demais países. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver o que é que. Me espera aí pela frente. Muito bem pessoal. Vamos lá. Já mandou a gente puxar. Vou sair aqui dessa. Árvorezinha. Que me fez companhia a noite toda. E vamos seguir aqui. Para dentro da empresa. Sem estresse. Maciota. É uma empresa grande. Uma aqui na hora que eu vou entregar maior ainda. Não esqueça. Quando você estiver nessas estradinhas. Mantenha sempre a sua esquerda. É a sua mão de direção. Às vezes dá um branco. E você está indo pela direita. Está vindo todo mundo no sentido contrário. Contrário seu. Ok? Lá atrás. Vamos, 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 vamos. Então vem apertado. Eles são muito profissionais. O cara me falou. Por volta de oito, oito e meia. Agora, oito e trinta e um. Estou entrando na empresa. É a famosa pontualidade britânica, né? Muita gente poderia copiar isso. É um ponto positivo. Super positivo. A falta de pontualidade é o que detona a humanidade. Combina uma coisa, não faz. É meio difícil, né? Uma coisa que a gente precisa. A gente pode pegar isso. Vou pegar isso aqui. É meio difícil. Vou pegar isso aqui. Quem vai pegar isso aqui? Está meio difícil. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. olá amigo, bom dia, tudo bem, vai para o traje, sim, sim, ok vou parar no meio porque vou ter que abrir as duas laterais eles vão tirar o maquinário pelas laterais tem uma máquina gigante, eu não sei como que eles vão fazer apesar de que a empilhadeira deles é bem grande também vamos lá aqui estamos iniciando o descarregamento, é um maquinário grande e ali na frente nós temos um outro maior ainda, tem que ter todo cuidado, segundo o engenheiro disse tem mais de um milhão e meio de libras, eu disse euros mas é libras, a libra está valendo quase oito reais, faz as contas olha só olha aí agora vamos tirar o maquinário da frente já abri a uma lateral inteira, a metade da outra a parte traseira tive que abrir também olha aí aí aqui agora vai tirar, vai tirar por aqui, ainda vou puxar essas hastes para trás e depois puxar a lona da frente toda para trás e finito, finito aí está o Frankenstein olha aí até agora tudo ok olha lá todo cuidado obrigado Põe no chão E engata As lanças corretamente Tirar do outro lado Tira toda a parte de trás Porque já puxa a lona E aproveita que a chuvinha diminuiu também Tira toda a parte de trás Muito bem, terminamos a nossa descarga Agora vamos seguir sentido A nossa carga de volta para a Espanha E graças a Deus A chuva ajudou Incrível, estava chovendo pra caramba Eu fui começar a carregar A chuva parou e nem ventar, ventou Impressionante Então vamos sair aqui Na Da Barburtons Barburtons É o nome da empresa Então vamos sair aqui Vou ter que descer ali pra digitar um código Para abrir o portãozinho Vamos falar de tal código Vamos lá Vamos lá. É tudo na base do teclado. Vou parar ali à frente para poder comer alguma coisa porque tem aí pela frente umas boas milhas, 82 milhas. Vamos atravessar novamente uma boa parte aí do território inglês. Entre na próxima à direita. É o mesmo lugar que eu dormi para poder passar os dados para a empresa e também comer alguma coisa, né? Saco vazio não pare em pé. É ou não é? Olha aí, presta atenção sempre do lado esquerdo da pista. Aqui você pode vir em cima. Aqui estamos em uma área industrial, por isso que eu estou fazendo isso. Se fosse uma área residencial, não poderia fazer isso. Não, a polícia vir mutável. A 700S, dobre à esquerda. Ao lado novamente dos nossos amigos velados. Olha aí. Esse é o melhor vizinho que existe. Quando eu morei na cidade de Alhandra, o apartamento ficava ao lado de um cemitério. Não tínhamos nenhum problema, barulho nenhum, só som de pássaros. E tinha gente que tinha medo. Tinha gente que tinha medo de dormir na minha casa por causa do cemitério. Eita, nós, hein? Pois bem, pois bem, pois bem. Então vamos seguir nossa viagem. Já dei uma paradinha aqui, já comi alguma coisa. E agora nós vamos seguir como a nossa carga, tá certo? Um grande abraço. Esse videozinho aí foi para mostrar a você um pouco do dia a dia na bagaceira por cá. Tá certo? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo. Valeu!